Olá, hoje vamos falar sobre um pesquisador e educador musical do final do século 20 e ainda hoje vem contribuindo para o crescimento da educação musical, Kate Swansea. Kate nasceu na Inglaterra, estudou piano, órgão, trombone, regência e composição. Ele desenvolveu pesquisas sobre as diferentes fases da aprendizagem musical. Suas propostas sobre a educação musical tiveram bastante aceitação em diversos países. Ele desenvolveu por meio de pesquisas sobre os níveis de compreensão musical chamado teoria espiral, que teve por base a teoria de Piaget, acomodação, assimilação e acomodação. Para que os alunos tenham uma experiência significativa e abrangente com a linguagem musical, o ensino da música deve basear-se em três tipos de atividade, composição, apreciação e performance. E, juntamente, os estudos devem servir de suporte à técnica e os estudos acadêmicos e literários. Esse modelo é apresentado pela sigla CLASP, que foi traduzida com tecla, que significa teoria, estudos acadêmicos, teoria musical, execução, performance musical, aquisição de habilidades, composição, criação musical, fazer criativo musical, literatura, história da música e apreciação, atividades de escuta musical. Não é que seja necessariamente nesta ordem, mas vamos lá. Podemos, em uma aula, começar colocando um minueto de bar, por exemplo, para uma apreciação. Após a apreciação, o professor irá falar um pouco sobre a literatura, isto é, sobre a música, o compositor, a época, o contexto histórico que se reporta, os instrumentos usados na música. Após essa aula, o professor irá trabalhar na parte da execução dessa obra. O professor também irá trabalhar a parte técnica da obra, para que os alunos possam executar, como a escala da obra, as figuras que ela apresenta. E depois, o professor irá trabalhar a execução da obra, que é o aluno tocar ela. Agora, o professor irá explicar sobre a composição. Iniciando falando sobre a obra musical, e trabalhar com a composição dentro da forma. Por exemplo, no minueto, apresenta a forma A e B. Para os alunos apresentarem, fazerem um gesto, por exemplo, na letra A e outro gesto para a letra B. E assim, estarão compondo. E para finalizar, usando a proposta mais importante que Kate considera, os alunos devem compor uma melodia simples, na forma A e B. Pode ser corporal ou instrumental. Completando, assim, o fazer musical. Até mais! Um abraço! Legenda Adriana Zanotto